é isso aí pessoal mais um vídeo no canal só o vídeo de hoje vamos estar gravando aqui um pouco de união dos palmares para você ter um conhecimento também é um dos palmares a cidade aqui faz parte e a lábamos Mostrar a vocês aí, né? Qual vocês têm o conhecimento Que tá escrito no canal Conhecer um pouco de União dos Palmares Ali é uma praça Pessoal na frente Aí a gente vamos entrar aqui à esquerda E vamos mostrar a vocês E vamos lá E vamos lá Então vamos entrar à direita Vamos estar mostrando aí a vocês, pessoal Essa cidade aqui União dos Palmares Pra vocês aí do canal Quem não conhece a União Fica conhecer através desse vídeo aí E o pessoal Vão passando Colégio, né? E a gente registrando aí pra vocês E aí E aí Eu já pego a esquerda É o centro de União dos Palmares E aí 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 Pessoal Prassinha bonita aqui E aí E aí Vamos seguir E aí E aí Shopping Construções aqui do lado, Molas União aqui, Mercadinho, Mariano, e é isso aí. Pra vocês, essa cidade, né, União dos Palmares, pra vocês conhecerem. Aqui é o centro da cidade. Aqui é o centro da cidade, né, União dos Palmares, pra vocês, vocês estão aí no canal. União dos Palmares. União dos Palmares. Um centro tá bem lento, mas dá pra gente gravar e eu vou mostrar aí a vocês. Então é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje foi esse, né, espero que vocês tenham gostado do vídeo, a gente mostrando aqui na cidade de União dos Palmares, Alagoas, e é uma cidade que faz parte aqui, né, do nosso estado, a cidade histórica, né, tem uns ouvindo os Palmares e a gente registrando aí pra vocês, beleza? Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo, pra gente gravar aí pra vocês.